Oi, eu sou o Batman, bem-vindo ao meu canal de Youtube, inscreva-se! Salve galera, eu sou o Casal Black, sejam bem-vindos ao melhor canal que fala sobre o Homem-Aranha, entre vários personagens, mundo nerd, geek e cinema, desta vizinhança. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Poxa, você tá de Batman? Você fala de Homem-Aranha? Entre outros também, né? Mas tem um motivo muito especial pra fazer esse vídeo pra vocês, é um vídeo divertidíssimo, a ideia é sensacional, modesta parte, espero que vocês concordem comigo, né? E espero que esse vídeo também seja do agrado de todos vocês. Para tanto, você se inscreva no canal, mande o sininho e notificação pra ficar por dentro de todas as novidades, tá? Tem vídeos todos os dias, pelo menos um, tá? Entre shorts, vídeos maiores, etc. Assim como esse. Esse você viu aqui o título, né? Cos pobre de Batman. Como fazer um cos pobre de Batman. É uma série de vídeos que você, em casa, pode optar entre fazer o cos rico ou o cos pobre. Tanto faz. Afinal de contas, todas as roubas que aqui estão têm finalidade. E basta você saber qual a melhor finalidade, casa melhor com o seu bolso, com o seu objetivo. Você quer ter uma roupa profissional pra trabalhar, etc. Tem roupa do Homem-Aranha que eu vendo aqui que sujeita famílias. É verdade. Ou você quer brincar, quer fazer o que eu tô fazendo aqui, vídeos que dão muitas visualizações. Cada um sabe aonde o sapato aperta. Então, para tanto, fale sempre comigo. Casão Rock, você tem... E veja sempre, claro, né? Aqui na descrição dos vídeos. Não vai passar esse vídeo sem olhar a descrição. Tem o meu contato, tem os links das lojas, etc. E venha para o nosso mundo você também. Maravilha? Cara, essa roupa mais ou menos eu tentei fazer de um dos battles que eu mais gosto, que é do Michael Keaton, tá? E claro, colocando esses olhos aqui, e colocando esses olhos brancos, né? Que a intenção que eu tive realmente é fazer a menção do que eu via nos quadrinhos, nas animações, que é o olho branco do Batman, que eu tanto vejo o cosplay muito melhor do que eu fazer, né? E com o capuz mesmo. Isso vai estar nesse canal também. Esse aqui é o Cospo de Batman. Você vai gastar mais ou menos, para fazer isso, R$50. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Aí depende da sua agilidade. Tá legal? Da sua astúcia. Como é que funciona tudo isso aqui que vocês estão vendo agora? É muito simples, galera. É muito simples. Primeiro é uma capa que vocês estão vendo aqui, tá? Só que eu não comprei a capa do Batman, tá? Eu comprei a capa da morte, que vem com um capuz aqui atrás. Então eu posso usar para outros cosplays, eu posso usar para outras finalidades, né? Uma vez que eu faço bastante vídeo, gosto muito do tema, de fantasiar, de vestir, etc. E gosto muito de brincar com isso, né? A parte da zoeira dos superheroes, a coisa que eu mais gosto é a parte da zoeira. A gente se dá risada mesmo. Eles são heróis da nossa vida toda, né? Eu sou fã desse mundo desde os 5 anos de idade, tá bom? Então começou pela capa. Então eu vou tirar aqui para vocês verem, que não tem segredo nenhum, tá? É uma capa, ela não fica transparência nem nada. E o que eu falei, tem aqui o capuz, caso eu queira usar para um outro cosplay. Ela chama Capa da Morte. Dá uns R$ 22,00. Consegue por R$ 18,00, R$ 17,00. Aí é só procurar. Tá aqui, ó. Olha ali. Capa da Morte, tá bom? Maravilha. Deixa ela aqui. Bacana. Essa máscara aqui, R$ 8,00, cara. Eu troquei o elástico, que veio branco, né? Coloquei o preto. E botei aqui em cima, tá? Só isso. Mais nada. Foi para fechar a roupa realmente, tá? Muito bem. Olha lá. Tá vendo? Essa máscara, R$ 8,00, você compra uma, tá? Tem o capuz mesmo, né? Em látex, né? Que é mais bacana. Eu vou mostrar o meu aqui nesse canal. Aí vai ser a parte de cos rico do Batman. Tá? Porque as roupas do Batman, em média, em média, roupa bacana mesmo, R$ 2,5,00, R$ 3,000, tá bom? Muito bem. Essa aqui você não vai gastar nem R$ 50,00. O que você tá vendo aqui? Aqui é parte do Miranha, tá? Da máscara do Miranha, desta roupa aqui, ó. Opa! Tá caindo a minha Claudio Rana. Desta roupa aqui, vocês estão vendo. Tá vendo? Aí eu cortei essa máscara. Eu tenho outras, é claro, né? Essa aqui é um pouco mais antiga. Então, tudo bem. E aqui, deixa eu pegar de volta a mascote do canal. A Claudio Rana, a minha aranha. Toda aranha tem que ter uma aranha. Tá certo? Muito bem. Salvo isso, o que vocês estão vendo aqui é uma touca simples de motoboy e tal. Touca ninja, que chama e tal, né? Então, se você quer fazer cosplay de corintiano, não tem nenhum problema, tá? Aí você pode usar pra sair de banco, sequestro, relâmpago. Brincadeira, imagina. Tá bom? Muito bem. É só, vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só. É muito simples, cara. É muito simples. Aí, ó. Olha só. Dá uma olhada. Muito simples mesmo, aí. Uma touca ninja. Isso aqui custa nem 10 reais, tá? É claro que se você for comprar em um lugar que o cara é meio carneceiro, ele vai te cobrar uns 30 paus isso aqui. Não entra nessa, né? É você quem faz o preço. Não esqueça disso. Aqui você já vira. Até que tá bonitinho no vídeo, né? Parece um personagem diferente. Podia dar um nome pra esse personagem, né? Vireu another superhero. Essa aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Aí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui pra o cabelo ficar tão feio quanto ele está. Uma suadeira, rapaz. A gente grava com lâmpada, com um monte de coisa. Mas pra ficar bacana o vídeo, tá? Tá bom. Tá bom assim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pronto. Tá bom. Aí o que que eu fiz aqui? Eu só cortei a máscara do Miranha. Daquele tal de preto que eu mostrei pra vocês. Tá? Olha que legal. Certo? Uma máscara dessa, aqui, você consegue aí... Essa é um pouco mais salgada, hein? Vamos colocar aí uns 90 reais, mais ou menos, tá? Só a máscara, só a máscara. Mas eu vou explicar como é que consegue mais baratinho, tá? Entre em contato comigo aí. Tá bom? Mais uma vez. Veja os links da descrição deste vídeo maravilhoso, tá? Deixa eu colocar isso aqui no ouvido. Agora vocês já sabem que tem um fiozinho mesmo, né? Eu juro que pras próximas eu vou comprar tudo sem fio, né? Fone sem fio. Aí vai ficar mais bacana e mais profissional, tá legal? Tá. Muito bem. Tá feito. Grande parte do Cospob do Bat, você já mostrou. O que que é isso aqui? É... Esse símbolo aqui, isso aqui eu comprei. É um emborrachado. Comprei em banca de jornal, tá? E o que que eu fiz? Eu coloquei imã de geladeira. Da horada. Deixa eu chegar mais perto. Simplesmente isso. Pra ele ficar retinho. Aqui, ó. Bonitinho. Não vai cair? Não. Não vai. Cair. Hã? A barra... Na verdade, vocês vejam aqui nos vídeos, etc. Eu coloquei isso, né? Eu fiz um especial de Batman no programa que eu tenho na Webzone Radio, tá? No outro canal, que é uma web rádio de Brasília, no mundo inteiro. É muito bacana. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, tá? Programa do casão. Casão sou eu. Muito prazer. Muito prazer, tá bom? Eu adoro fazer vídeo, eu adoro entreter vocês o melhor que eu consigo, tá? Então, isso aqui foi um imã de geladeira. É um adesivo que eu comprei na banca, emborrachado. Coloquei um imã, tá? E ele segura na roupa. E acabou, né? Porque essa colinha aqui, ela vai gastar. Não vai ficar na roupa. Você vai ficar suado, né? Tá. Tá, e esse negócio aqui? Isso aqui é academia, é segunda pele. Isso aqui é baratérrimo, entendeu? Essa aqui eu não sei quanto tá custando hoje, porque eu já tinha em casa, né? Mas, é baratinho. Ou então, cara, você não quer imã de geladeira? Você acha que eu tô dando muita volta? Cara, vai aqui na Galera do Rock, se estiver em São Paulo, ou na sua cidade. Tem sempre loja geek, nerd, esse tipo de coisa. Camiseta, manga, comprida, do Batman. Mas tá aqui. Cos pobre de Batman. Isso aqui, ela vai até aqui embaixo. Aqui não dá pra vocês verem, né? Eu tenho um cinto amarelo, tá? No próximo vídeo eu vou explicar como é que faz pra trocar a fivela e tal. E, cara, luvinha e tal. Tem a luva do Batman, que também é baratinha e tal. Não sei se a luva... Tem luva que são 300 reais só a luva, né? Acho que só a mão. Então, assim, dá pra ir fazendo. Dá pra comprar uma luva normal e tal. Depois você coloca a parte do morcego aqui, assim, né? A cara das parabatanas e tal que tem, etc. E vai compondo o seu cos pobre de Batman. Vai ficar bem bacana. Esse tecido aqui, ele vai até o pé. Bota uma bota, o couture, etc. Aí vai gastar um pouquinho mais e tal. Mas, assim, você vai fazendo por partes. A ideia, se você não consegue comprar o traje inteiro, que vai gastar uns três pau, vai gastar bem menos, perto de uns 300, 400 reais. Comprar bota, aí mais apetrejo. Você vai juntando, né? Exatamente isso, né? Então, você começa como eu fiz agora. Cinquentinha tem que ter. Todo mundo tem 50 reais pelo menos no bolso. Tá bom? E aí, o que você faz? Começa por aí. Porque a maioria dos vídeos aparece em plano americano, né? Cintura pra cima. Entendeu? Em plano médio, desculpa. Americano é joelho pra cima, né? Em plano médio. E dá pra fazer muito vídeo com muita visualização, você já começa a ganhar dinheiro e vai gerar receita no YouToba e também no Instagram e também no TicTrecco, no TudoToto, né? Tt, TicTrecco, etc. Tá bom? Espero você para mais dicas e acompanhe sempre esse canal. Se inscreva, indique pras pessoas que você gosta, que são cosplayers, cospobres como eu, tá bom? E, cara, The Batman. Te vejo no próximo vídeo. How are you? I'm Batman.